A primeira medida anunciada foi a volta do revezamento das atividades econômicas ou não no Estado a partir desta quarta-feira, assim como foi em abril do ano passado. Serão 14 dias de fechamento e 14 de funcionamento. É um momento muito mais de solidariedade e o Estado de Goiás terá responsabilidade na distribuição para que possamos atender essa demanda emergencial. Conter o desemprego, dar condições mínimas de atendimento às pessoas vulneráveis com a condição de alimentação, poder dar condições para poder também se deslocar com menor risco de contaminação. Então, diminuir a demanda de leitos hospitalares com esses 14 dias que nós estamos solicitando a compreensão da sociedade para que realmente não tenhamos um colapso completo. Atividades consideradas essenciais não entram no revezamento e seguem funcionando normalmente. Durante os 14 dias de funcionamento das demais atividades, os protocolos de saúde sanitária devem ser seguidos, como o uso de máscara e álcool gel para funcionários e clientes, distanciamento entre as pessoas e proibição de aglomerações. Esse novo vírus, para as pessoas entenderem, ele é muito mais agressivo, ele é muito mais transmissível. O que ele joga de carga viral no organismo da pessoa é duas vezes maior. Por favor, entendam essas coisas. Ao invés das pessoas estarem aí para a rua fazendo carreato, sem máscara, obstruindo rodovia, caminhões ali de oxigênio para alimentar os hospitais, de medicamentos. Por favor, nessa hora nós temos que estar ainda lutando para arrumar mais leitos para vocês que amanhã no momento estiverem contaminados. Com o novo decreto, estabelecimentos comerciais que vendem insumos e alimentos para animais deixam de estar entre as atividades essenciais e devem ser fechados durante 14 dias a partir desta quarta. Escritórios de advocacia e contabilidade podem funcionar todos os dias, mas sem atendimento presencial. Restaurantes, lanchonetes e bares continuam funcionando por entrega, pague e leve e drive-thru. O consumo no local continua proibido. Empregados dos serviços considerados essenciais têm prioridade para embarque no transporte coletivo nos horários de pico. Para isso, deverão apresentar crachá, contrato de trabalho ou qualquer outro documento que comprove o emprego. As prefeituras devem seguir o decreto. A orientação é para que ele seja válido nas cidades que estão em situação de calamidade. Os que estão em situação crítica ou de alerta podem flexibilizar, mas dentro dos critérios estabelecidos pela Secretaria Estadual de Saúde. Além do novo decreto, o governo do estado também anunciou um pacote de 112 milhões de reais para que autônomos, micro e pequeno empresários, façam empréstimos com juros zero através da Goiás Fomento, desde que não demitam funcionários. O prazo para parcelamento é de até 36 meses. Bares, restaurantes, pousadas, hotéis, agências de viagem e demais empresas do setor de turismo poderão contratar até 50 mil reais. Microempresários de outras áreas podem contratar até 21 mil reais. Microempreendedores individuais poderão contratar até 5 mil reais. O governo de Goiás também prorrogou o prazo para pagamento do IPVA 2021. Os novos prazos para quitar o imposto variam de acordo com o número final da placa do veículo. O pagamento da terceira parcela ou parcela única foi transferido para 5 de agosto para os veículos com placas finais 1, 2, 3, 4 e 5. Antes, esse grupo tinha vencimentos entre março e julho. Caiado também anunciou 20 milhões de reais para a compra de 250 mil cestas básicas e 28 milhões de reais para ações sociais nos 246 municípios goianos. Entre as medidas para reduzir o impacto da pandemia no estado, também está a destinação de 2 milhões de reais para o setor cultural. O governador também anunciou que não vai haver corte de água nas casas de famílias em situação de vulnerabilidade. Nós estamos tomando decisões bem objetivas. Tratar e salvar a população até a chegada das vacinas. Esse é o nosso princípio maior.